O sonho de um garoto da periferia era esse, era gravar um disco e dizer eu existo. E era a coisa mais difícil do mundo. Então não era qualquer um que fazia disco, você tinha que comprar um espaço de uma fábrica. Você imagina chegar num lugar que o cara tem que fazer, sei lá, 100 mil Maria Bethânia, 100 mil Gilberto Gil, 100 mil Caetano Veloso. Você ia falar, pô, dá pra tu fazer mil aqui do meu disquinho feito em casa? O cara fala alguma ova.